Olá pessoal, meu nome é Gabriela Bahia, eu sou profissional de educação física e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Jairo Board. É uma plataforma de treinamento profissional que pode ser usado no pilates, na fisioterapia, em treinamento funcional, em alto rendimento e até mesmo em casa. Ela possui algumas regulagens como o giro de 35 graus, o giro de 360 e vem com um freio para controlar a velocidade desses giros. Ela é desmontada com facilidade, vem com esse pé que é de encaixe e também vem com uma sacola para ser transportada. E por ter essa base maior, ela cria mais estabilidade para fazer os exercícios. Agora vem comigo que eu vou mostrar na prática as funcionalidades do Jairo Board. Legenda Adriana Zanotto